Noite de sexta-feira e a nossa equipe de reportagem está aqui na Delegacia de Polícia Civil juntamente com o primeiro-tenente Paulo Melo, porque a Polícia Militar em rondas do município conseguiu recuperar uma moto oriando a de roubo e furto aqui no município. Tenente, como que ocorreu toda essa situação? A viatura em rondas ali no módulo 6, a gente avistou um cidadão conduzindo essa motocicleta e no momento a gente levantou suspeita quando ele passou pela motocicleta sem placa e no momento a gente manobrou a viatura no intuito de abordá-lo e ele já acelerou o veículo e nesse momento começou-se o acompanhamento no intuito de abordá-lo e ele correu e saiu em direção ao fundo do módulo 6, próximo do colégio Ilda Panas e nesse momento ele caiu ao solo e já levantou correndo, entrando a mata e a gente tentou acompanhar ele ali, porém a gente sem êxodo na localização do mesmo que é uma região de mato ali e tem várias valetas mas realizamos a checagem do veículo e constatou que foi produto de roubo furto no município de Juara. Infelizmente não fizemos a prisão do condutor da motocicleta que em tese pode ser até autuada por receptação, mas o produto do roubo furto foi recuperado e a gente vai trazer alegria para o real proprietário do veículo. Tenente, agora este veículo além de ser oriundo de roubo e furto, ele possui alguma irregularidade? Ele foi mudar as características do veículo, porque no sistema está constatando que é um veículo de cor prata e ela está constatada de cor preta. Agora além disso, também estavam sem os espelhos retrovisores que também chamou bastante atenção? Sim, primeiramente a gente observou o condutor sem placa e posteriormente a gente viu a questão dos retrovisores também. Mas assim, a suspeita, afundar a suspeita do condutor ali no momento que passou pela viatura a gente já ligou o alerta ali para fazer a abordagem. A gente estávamos aí na rua 24 horas e servir e proteger. A todo momento aí a gente tem se empenhado na fiscalização, tanto de trânsito quanto de infrações cometidas com veículos assim como crimes cometidos através de veículos, roubo, moto, carro e a gente fazer a devida abordagem. A gente sempre vai encontrar alguma irregularidade e a gente fazer o nosso trabalho aí que é servir e proteger a sociedade. Vocês acompanharam aí a entrevista com o primeiro-tenente Paulo Melo nesta ação exitosa da Polícia Militar e Yuri Ferreira aqui direto da Delegacia de Polícia Civil uma atuação muito importante aqui da Polícia Militar que resultou em um ótimo trabalho. Com imagens de Diego Fabiano, ficamos aqui da Delegacia de Polícia Civil.